25º Encontro de Admiradores de Ônibus dentro da Iversão Garcia. Olha que beleza, hein, moço? Tem crachá, tem uma série de ônibus aqui preparados, expostos, na garagem. Da Iversão Garcia, na sua sede em Londrina, no Paraná. Mais um encontro de admiradores de ônibus, o pessoal aqui tá reunido, tomando um cafezinho logo cedo, olha que beleza. Aliás, pensa num café de responsa, hein? Tem pão, tem doce, tem bolo, tem refrigerante, tem café, tudo preparado de graça pra quem tá participando aqui do evento, mas que beleza. Agora, ônibus expostos na garagem aqui pro evento, né? Tem uma jardineira, um prefixo 1, a famosa Catita da Garcia, o modelo bebê da Ford, 1933, com 50 cavalos, potência máxima atingida a 1.400 giros, com 4 cilindros em linha. Una Forde Jardineira. Que, assim como outros veículos históricos antigos, faz parte do museu na Iversão Garcia. E aí num dia que nem esse aqui, o pessoal é convocado pra participar do evento. A empresa, como é que parece pra você que talvez, pô, mas como é que faz pra participar? Você tem que seguir a empresa. A empresa fez uma convocação, olha, vamos ter o 25º encontro de admiradores da empresa pra que você possa participar. O que você tem que fazer? Você tem que mandar um vídeo dizendo por que você merece estar aqui. E aí a galera, uma rede social no Instagram, fez o seu vídeo, participou, e a empresa selecionou 100 pessoas pra que estivessem aqui hoje, nesse dia de sábado, em Londrina. Então, ah, mas como é que faz? Ué, você tem que participar um pouquinho mais em rede social, seguir as empresas, tá acompanhando aqui o dia a dia do mundo do ônibus. E aí, quem sabe, no próximo ano, você esteja aqui, em Londrina, na garagem da aviação Garcia, aliás, uma das mais conceituadas empresas de transporte do Brasil. Não é porque eu estou aqui, mas o serviço da Garcia, na minha opinião, é um dos mais tops do Brasil. Sério, sério mesmo. Daí aqui um outro veículo histórico, um GMC, prefixo 53, modelo, tá marcado isso aqui, né? Seis cilindros, gasolina, de 42, carroceria, Lins, ônibus, gasogênio usado na Segunda Guerra Mundial. Mas é legal, né? Você participar de um evento desse daqui, você poder ver ônibus de diferentes épocas reunidos. Esse outro, G92, o GMODC 210, adaptado, Mercedes-Benz 331, de 51, carroceria montada, na Aviação Garcia, o primeiro ônibus montado na própria empresa. 1951, lá se vão mais de 70 anos. E esse outro? G93, anos 60, o FNM, FNM Alfa Romeo, modelo D11000, barriga d'água, 64, carroceria, Nilson Diplomata, ônibus que inaugurou a linha Londrina, São Paulo. Aqui na Garcia, moço, você pode entrar, você pode conhecer, você pode fazer vídeos, você pode tirar foto, você pode fazer o que você quiser. A empresa faz questão que você conheça esse espaço. Os ônibus antigos dela, capô do motor, poltrona, para quem reclama das poltronas atuais, poltrona do motorista, que coisa, hein? pedaleira de acelerador, freio, embreagem, olha o volantão na Mercedes, o tecnológico painel de instrumentos, só que não. Aqui na cabine tem uma segunda poltrona, o teto na cor azul, aqui tem uma espécie de um teto solar, um lounge, digamos assim. Gostoso aqui, esse espaço aqui da frente, é gostoso, viu? Olha as poltronas para a época, né? O piso amadeirado, ó. Isso aqui é para você poder rebaixar a poltrona, aqui é o encosto. Característica do teto, luminárias, porta-pacote, revestimento aqui lateral do veículo, tudo muito bem conservado, tudo muito bem preservado pela Garcia. Ainda tem mais para cá, o Diplomata, G93, vamos conhecer. Detalhe, né? Para a roda raiada, Fenemê. Carroceria, eu não sei se é inox ou se é em alumínio. Revestimento aqui da porta na cor azul. Nesse caso, é um piso emborrachado. Aí tem detalhes em tom verde, aqui, ó. Verde com verde, com verde. De novo, a confortável poltrona do motorista. Para quem gosta de conhecer os ônibus mais antigos por dentro, aqui tem uma poltrona virada para cá como se fosse um cobrador, não sei a função dela na época. agora esse capô de motor aqui é grande, hein, moço? Olha isso aqui. Para o tipo de ônibus da época, isso aqui é um baita no capôzão grande, viu? Marcha reduzida, marcha rápida, freio de montanha, olha, como se fosse um caminhão mesmo, né? Um caminhão Fenemê. mais característica aqui de painel. E essas poltronas muito simpáticas, revestimento bonito. Coisa que hoje em dia a gente não vê mais, né? Esse carinho aqui, esse capricho. O revestimento das poltronas. luminária no salão, luminária no teto aqui, porta-pacote, ônibus luxuoso para a época que ele operava. Muito luxuoso. E esse aqui, o monobloco Mercedes-Benz que não rodou pela Brasil Sul, mas foi pintado com a referência da empresa, ele que foi agregado ao museu da empresa, né? Mas nesse caso aqui não chegou a rodar pela frota comercial da Brasil Sul, esse que é o Mercedes-Benz monobloco O352 HL É isso aqui, ó, O352 HL De traseira o Diplomata De traseira aqui os dois outros para você que me assiste aqui no canal. Um destaque aqui pela lanterna colocaram não sei se é de fábrica original, enfim, mas é isso aqui, ó, um pare aqui na lanterna traseira na hora que pisa no freio acende o pare é um G93 aqui o monobloco O352 HL vamos também conhecer por dentro com certeza pintura com a base prata, detalhes em verde, cortininhas na cor verde aqui é o acesso escadaria no alumínio fiz emborrachado o volantão na Mercedes quadros instrumentos gerais botoeiras, né, luz de salão 1, luz de salão 2 aí deve ter alguma coisa externa limpador direito limpador esquerdo start corte poltrona do motorista melhorou, né poltronas para os passageiros mais um ônibus sem sanitário iluminação no veículo o porta pacote aqui, ó revestimento no carpete eu pensei que as cortinas fossem verdinhas mas são meio marromzinhos não sei se a luz de lá pra cá que deu aquele aspecto, né mas mais um ônibus sem sanitário o interessante é porque essas poltronas parecem confortáveis nesse caso aqui como eu nunca viajei viajei um desse aqui chove, é bom, hein, moço a poltrona tem uma molinha no assento uma molinha aqui no encosto vamos puxar aqui, ó pra ver olha é bonzinho, viu legal monobloco O352HL com a referência da Brasil Sul a Brasil Sul que hoje se tornou a empresa mãe do grupo são três empresas principais no grupo, né Brasil Sul via São Garcia e a recém-incorporada Santo Anjo e aí nós temos aqui ao lado o famoso ônibus do Papa Nilson Diplomata ano 70 Scania B111 1977 o ônibus utilizado pelo Papa João Paulo II em Curitiba 1980 B111 o ônibus que o Papa João Paulo II viajou na sua visita ao Brasil tem detalhes do ônibus que remetem mesmo a essa visita a esse serviço feito pro Papa isso aqui, ó o ônibus João Paulo II com toilet a bordo olha que beleza essas cortinas pra época, né que charme a pintura bem trabalhada uma característica de ônibus que a gente já não vê mais as ruas imagina você hoje em dia esse negócio aqui, né de faixas alternadas cor sim, cor não, né coisas que as empresas hoje, uma questão de redução de custo é muito mais fácil ter uma cor sólida que você pintar de forma alternada, né traseira do Nilson o ônibus do Papa, né moça esse aqui merece ser respeitado aí por dentro piso emborrachado capô cadeira do motorista cadeira mesmo, né poltrona, enfim olha o volante uma referência da Scania o câmbio manual gotoeiras sistema pneumático painel geral aqui do veículo caixa de roda o emblema da Nilson se escreve escreve-se Nielson mas dizem os catarinenses que se pronuncia Nilson muito bem poltronas neste marronzinho esse caramelo enfim uma identificação de poltronas, né bem grandão porta pacote sem aquele revestimento de carpete mas grande um ônibus muito bem construído um detalhe para o cinzeiro aqui associado aos braços de poltronas com o logotipo da Nilson sanitário a bordo nesse caso aqui temos sanitário sim aperte até sair a água então se aperta aqui o sistema pneumático traz a água e o vaso sanitário sistema de descarga é no pé bonitinho simpático esse Nilson diplomata que transportou João Paulo II muito bonito mesmo viu anos 60 anos 70 anos 80 um ônibus quase que exclusivo da Via São Garcia para a época quase que exclusivo mesmo o Trinox anos 80 um Scania K-112 de 305 cavalos 1986 com 46 lugares um ônibus 100% em inox é moço pesado bruto vai durar certeza vai durar essa geração uma próxima 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 porque o negócio aqui é diferenciado mesmo roceria estrutura de carroceria toda produzida em aço inox como ele já é anos 80 então nós já temos até a parte de instrumentos a parte de painel mais familiar aos ônibus mais atuais com contagiros da Scania tacógrafo painel geral olha o câmbio olha a manopla do câmbio salão de passageiros para um serviço do tipo convencional com 46 lugares mas o sanitário então podemos dizer né esse aqui seria um ônibus mais contemporâneo já tem muitas características que a gente já vê em ônibus atuais de alguma forma o próprio sanitário né a altura aqui do sanitário é diferente do que aqueles mais antigos aqui tem uma conservadora e o desenho das poltronas engraçado porque ela tem esse formato aqui no encosto de cabeça ela dá uma estreitada revestimento do porta-pacote é o mesmo das poltronas na parte de cima mantém carpete interessante essa textura do teto eu que já trouxe aqui no canal um vídeo mais completo desse ônibus mas não quer demais se a gente reforçar nesse 25º encontro de admiradores aqui da empresa anos 90 Irizar Century o primeiro ônibus Irizar Volvo a estar em solo brasileiro um ônibus importado da Espanha olha moço eu que fiz um vídeo completo desse carro aqui no canal desse ônibus aqui no canal em breve com muitos detalhes eu vou contar pra você a história desse ônibus aqui no Brasil aguarde mas ó característica geral salão cabine aguarde porque esse ônibus tem uma história interessante a configuração dele é bem legal vocês vão gostar aguardem nos próximos vídeos e aí a frota mais moderna eles que vão deslocar os ônibus pra exposição na parte interna enfim os Marco Polo G8 tem o Marco Polo G8000 tem esse ônibus com a pintura mais antiga da empresa uma referência um ônibus retro agora eles vão puxar que o pessoal possa tirar foto possa conhecer por dentro os ônibus comerciais da frota Marco Polo G8 da Garcia Via São Garcia Marco Polo G8000 mas o que significa esse negócio aí de G8000 né essa foi a milésima unidade dessa série do Marco Polo G8 e por alguma razão a empresa que adquiriu foi a Garcia então o milésimo ônibus Marco Polo G8000 pertence à Via São Garcia que tem dois tipos de serviço serviço leito cama na parte de baixo são oito poltronas cama um baita diferencial tem travesseiro tem cobertor poltronas em couro detalhes aqui de conforto na cabeceira e na parte de cima é o serviço do tipo semileito o serviço mais consumido do Brasil serviço semileito em ônibus rodoviários daí esse outro também o Marco Polo G8 também é um ônibus double decker mas ele tem uma diferença na parte de serviço no serviço leito tradicional leito cama embaixo duas poltronas leito cama na parte de cima mais 31 poltronas leito também na parte de cima assim como o G8000 na parte de baixo um serviço leito cama com oito poltronas daí no piso de cima a empresa que faz a encomenda então quando você faz a encomenda do veículo você pode pedir nesse padrão aqui olha moço eu quero poltronas leito em cima me coloca uma cama nesse ponto e mais uma outra cama na frente pode colocar pode pode colocar o que você quiser então na hora da compra cada empresa faz a configuração do tipo do ônibus do tipo de poltronas da forma como deseja e aqui mais um Marco Polo G8 nesse caso da recém empresa adquirida pelo grupo a Santo Anjo empresa que faz trechos aqui pelo sul do Brasil especialmente entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina mais um ônibus com a característica desse retrô leito cama e leito tradicional a empresa chama o veículo de leito plus esse com Marco Polo G8 Paradiso Double Decker Mercedes-Benz O500 RS DD que beleza um ônibus de 449 cavalos batizado lá em cima de leito plus 25º encontro de admiradores da Viação Garcia durante a realização desse evento ainda pudemos conhecer e apreciar o museu da empresa que conta com vários tipos de equipamentos e ferramentas utilizados pela Viação Garcia ao longo da sua trajetória e que também conta com diversas curiosidades E após essa longa visita na garagem da empresa a própria Garcia nos levou para um almoço em uma churrascaria e em seguida para um passeio turístico seguido de uma visita guiada até a nova sede da Garcia que está em construção Com certeza tivemos um dia muito proveitoso em uma das melhores empresas de ônibus do Brasil E aí? Você gostou desse vídeo? Se você gostou curta, comente comente bastante e compartilhe com seus amigos A gente se vê no próximo Um forte abraço Fique com Deus E até lá